E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Eu recebi esse livro maravilhoso da editora Darkside, que é o primeiro volume da série Reino das Bruxas, Irmandade Mística. Bem propício, né, pra essa semana, Dark, Trevoso, Halloween, Dia das Bruxas. E como eles não dão pontos sem nós, esse livro ficou incrível com uma edição maravilhosa que embala uma história sombria e cheia de fantasia e dark romance. Bora conhecer essa história comigo hoje, no vídeo de hoje? Estão preparados? Ah, aproveita e faz um favor pra mim. Deixa aqui nos comentários o exato momento desse vídeo em que você ficou interessado em conhecer a história. Pode ser? Dá pra fazer isso? Antes de começar, claro, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse. E se você quiser acompanhar a minha rotina e as minhas rotinas de leitura, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês e tem mais redes sociais aqui na descrição também, beleza? Vamos começar com uma ficha técnica do livro? O nome do livro é Reino das Bruxas, Irmandade Mística. Ele é da editora Darkside e a autora é Carrie... Carrie? Eu acho que é Carrie, né? Carrie? Maniscalco. Nós temos 336 páginas. O gênero desse livro é dark romance, fantasia, suspense, um pouquinho de terror, mistério sombrio com um pouco de sobrenatural. E a classificação indicativa dele é mais de 18. Vamos pra história? Partiu pra história. Já quero começar falando que ela é diferente de todas que eu já li até agora, até porque ela tem uma temática que se passa na Itália e eu nunca tinha lido um livro na equipe que se passava na Itália. Ainda mais um livro sobre fantasia, né? Então eu acho que foi bem diferente assim pra mim. Logo no começo a gente conhece a Emília e a Vitória, que são irmãs gêmeas. Elas nasceram em uma das 13 famílias de bruxas que nós temos em Palermo. Inclusive o contexto histórico dessa narrativa é justamente naquela época em que... Naquela época não, né? Meio que teve vários séculos em que as bruxas eram caçadas. A gente tem esse contexto histórico em que elas não podem se mostrar para os seres humanos normais, né? Porque claramente elas seriam enforcadas, queimadas vivas... Enfim, toda aquela temática que a gente conhece bem histórica, né? Do nosso mundo real. Isso é bem presente na história. E elas moram nesse vilarejo na Itália, que é Palermo. Inclusive eu gostei bem dessa temática, até porque mistura essa coisa de bruxas na Itália. Eu fiquei bem curiosa, sabe? Pra conhecer melhor sobre isso. Bom, no começo do livro a gente tem uma narrativa em que a gente conhece as duas lá por uns 8 anos de idade. E é justamente quando tá tendo uma tempestade muito grande ali naquele vilarejo. E a avó dela começa a fazer alguns situais de proteção junto com as duas. E é o exato momento em que elas ganham os cornichelos dela. Que são os amuletos que elas levam no coração. A avó das meninas é uma bruxa também. Mas ela acredita muito mais nas magias de luz do que nas magias das trevas. Então ela meio que ensina as meninas ao longo dos anos a fazer muitos feitiços e muitos encantamentos de proteção. Pra que elas fiquem bem seguras. O que acontece é que elas levam esse amuleto no peito. E o único alerta que a avó delas deu pra elas, né? É nunca vocês podem tirar esse cornichelo. E vocês também nunca podem juntar. Nunca podem uni-los, né? Juntos, assim. Que vai acabar com a catástrofe do mundo, não sei o quê. Só que a gente pula pra 10 anos depois. Quando as meninas já estão adultas, né? Basicamente. E a gente sabe que no meio dessa transição aconteceu um momento em que elas estavam brincando. E a Vitória tirou o cornichelo dela. E a Emília acabou segurando os dois na mão, assim. Um em cada mão. E isso deu um choquinho meio que nas duas. E a Emília possui um dom a mais do que ela já tinha. As meninas sempre foram dotadas de magia, já que elas são bruxas. E elas tinham seus próprios dons, né? Em relação à magia. Só que agora a Emília, quando ela coloca a mão no cornichelo dela, ela consegue ver a áurea... Áurea? Que fala? Áurea? Da pessoa. Como se ela conseguisse ver uma cor diferente nas pessoas. Determinando se elas são boas, quais as intenções delas. Enfim, ela consegue ver isso quando ela segura no cornichelo. E a Vitória também desenvolveu alguns dons. Só que uma não falou pra outra. Isso virou um tabu entre elas. E elas simplesmente não comentam sobre esse momento em que elas tiraram... Em que a Vitória tirou o cornichelo e desenvolveu esses dons pra cada uma. Aliás, a Vitória esconde muita coisa, tá? Muito mais coisa. Bom, nesses 10 anos depois, atualmente as meninas trabalham no restaurante da família. Então, a Vitória é muito mais ligada à parte de poções, à parte de drinks, né? E a Emília, ela é muito boa. Ela tem dons muito bons na parte da cozinha. Então, a gente vê várias narrativas, inclusive, no livro. Dela falando sobre o que ela vai preparar, o que ela tava fazendo. Inclusive, foi uma parte muito legal. Porque eu acho que me deu muita vontade de experimentar o que ela tava fazendo. Ainda mais com uma pegada muito italiana, assim. Foi bem legal de ver. Bem diferente. Uma vibe meio Ratatouille, sabe? Que você fica com vontade de provar aquela comida pra ver se realmente tá muito boa. Me surpreendo! Bom, nesse atual momento, a gente vê a avó das meninas percebendo alguns sinais, né? Ao longo dos dias, de que a profecia, a grande profecia vai se realizar. Que profecia? Ela não conta pras meninas que profecia é essa. Mas ela fica constantemente alertando as meninas pra elas não saírem na rua de noite. Pra elas ficarem bem atentas. Pra elas fazerem vários encantamentos de proteção. Pra que, nesse momento, até que passe tudo. Pra que elas consigam ficar seguras no mundo em que elas vivem. A Emília e a Vitória não parecem ligar muito pros avisos da avó. Até porque nada de ruim aconteceu até agora na vida delas. Então, claramente, não é agora que vai começar. A Emília, ela é mais cética ainda em relação a isso. Então, ela realmente não acredita nos demônios que a avó meio que avisa elas. E, principalmente, nos perversos ou malvages. Que são os demônios, os príncipes do inferno, né? Aqueles mais perigosos e sorrateiros de todo o inferno. Esses vários avisos em que a profecia pode se concretizar a qualquer momento, eles começam a ficar mais pesados quando uma sequência de assassinatos acontece em vilarejos próximos. E, também, na cidade de Palermo. É quando a Emília começa a ficar um pouco mais preocupada com a situação. Meninas de famílias bruxas foram assassinadas recentemente. E elas foram encontradas sem o coração. Claro que, numa noite, a Vitória não chega pro turno dela no restaurante. E a Emília, que já tinha esquecido uma cesta com ingredientes no mosteiro, acaba indo até lá buscar essa cesta e encontrando o corpo da Vitória, todo profanado, sem o coração, justamente, morta ali naquele mosteiro. E, inclusive, ao redor dela, ela encontra diversos sinais de um ritual convocatório. Invocatório. Que seria um ritual pra invocar... O Dito Cout. Exatamente. Eu não consigo falar, porque eu fico meio nervosa. Tá tudo vermelho, tá tudo nessa vibe. Vamos... Limpa, 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 limpa. Enfim. Só que, ela não está sozinha. Nesse exato momento em que a Emília entra no mosteiro, encontrando a Vitória ali, ela vê um cara ajoelhado ao corpo da Vitória e provando o sangue dela. Tipo, meio que... Vendo o gosto do sangue. Ele logo se assusta, eles trocam algumas palavras, mas ele deixa a daga dele cair enquanto ele foge. A Vitória logo pega essa daga, que é, inclusive, muito linda. E tem alguns... Alguns desenhos de serpente em ouro ali. E ela pega aquela daga pra ela. Quando ela chega em casa, depois de toda a parte do luto, né, da família e tudo mais, ela lembra que ela vê a Vitória escrevendo muito no diário dela, que ela... A Vitória escrevia, basicamente, qualquer coisa naquele diário, e principalmente sobre as sessões de magia que elas tinham, de divinações, junto com a melhor amiga delas e tudo mais. Só que a Emília abre a tábua, onde fica o diário da Vitória, e ela encontra não só o diário, mas algumas páginas de um livro muito antigo, com alguns feitiços invocatórios. Pra invocar, né, os demônios lá do inferno. E alguns outros objetos que ela não entende muito de primeira. O que acontece é que quando ela vai abrir esse diário, e ela vê que ele tá totalmente tomado por uma magia que sela o diário, e essa magia é das trevas, e a Emília não sabe como é que ela vai conseguir abrir esse diário, pra saber os segredos da Vitória. Então ela decide pegar aquelas páginas, levar até uma caverna, onde é um lugar mais, assim, reservado, e invocar aquele demônio que tava no dia do assassinato da Vitória, porque ela já tem a adaga, ela já tem um objeto daquele ser. Então ela conseguiria invocar pra poder, tipo, matar ele, ou pra poder ter respostas do porquê ele fez isso com a Vitória. Ela invoca esse demônio, só que... O que ela não esperava é que esse demônio, na verdade, não é um demônio normal. Ele é o príncipe da casa Ira, que é um dos maiores demônios, assim, de cada... Ele rege a casa Ira, né? Porque, basicamente, no inferno, nesse livro, a gente sabe que tem todas as casas dos sete pecados, sabe? Então ele é de Ira. E logo ela acha que ele matou ela e tudo mais, mas ele já começa a explicar pra ela que, na realidade, ele tava lá, porque ele tava convocando possíveis noivas para o Diabo, que, na realidade, é o Soberba. É o Príncipe Soberba, né? Que ele é indicado... Tipo assim, entre os sete pecados, o mais próximo de ser considerado o Diabo é Soberba, entendeu? Então por isso que Soberba seria o Diabo nessa história. E ele tava convocando possíveis noivas pra, finalmente, quebrar a maldição que foi feita pela primeira bruxa existente na Terra. E aí a gente vai conhecendo um pouco melhor sobre cada história, e a Emília logo percebe que ela vai ter que se unir ao príncipe Ira pra poder achar quem matou a irmã dela, ou tentar entender melhor essas profecias e o porquê que ela e a irmã dela estão no meio de tudo isso, entendeu? Por que que elas são peças-chave em toda essa história. Entenderam? Gente, vou falar pra vocês um pouco das minhas impressões com o livro, tá? Eu sei que muitas das coisas que eu falei até parecem que são de medo e tudo mais, mas na realidade eu achei o livro bem tranquilo, tá? Ainda mais porque eu sou medrosa, então vocês já sabem, né? Se eu conseguir ler, qualquer pessoa consegue. Isso é clássico. Eu só sei que eu peguei o livro pra ler e no primeiro dia eu já li 130 páginas. Juro. É aquela escrita gostosa que te envolve, que você quer só simplesmente entender o que tá acontecendo. É muito fácil a leitura e eu indico super, inclusive. A edição tá muito bonita, ela tem... no início dos capítulos tem umas partes bonitas também aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver direito. Mas é bem bonito, é bem... a diagramação tá bem legal. E foi o que eu disse. Eu sei que o livro parece ter uma pegada dark muito forte. E realmente, em alguns momentos, tem uma temática mais pesada. Principalmente nas sessões dos rituais, né? Nas descrições das mortes e das intenções também dos sete pecados. Mas de uma forma geral, ele é bem tranquilo a leitura, tá? Ele te deixa mais curioso do que com medo em relação às coisas que acontecem. Eu acho que, na verdade, eu só fiquei com medo em alguns momentos dos rituais mesmo, que eu acho que são um pouco pesadinhos, sabe? Se você parar pra pensar mesmo, se você não for seguindo a leitura e parar pra dar uma olhada ao redor, pode ser que você fique com um pouco de medo. Mas assim, de coração mesmo. Vocês sabem que eu sou medrosa. Vocês sabem. Esse daqui não me deu nenhum problema mesmo. Eu fiquei bem tranquila e consegui ler de noite tranquilamente. Vamos pra uma das partes que eu mais gosto do livro, que é o Dark Romance. E, na verdade, a parte que eu mais gosto do livro mesmo é o Moreno Sarcástico com a vida trágica que a gente conhece, o Príncipe Ira. Ai, gente! É um livro... Eu acho que as autoras, elas entenderam que o Moreno Sarcástico com o Passado Sombrio, ele ganha... Ele ganha a leitura, assim... Não vou... É só ele aparecer porque a gente já fala. Esse vai ser o Moreno Sarcástico lindo com o Passado Sombrio, que a gente vai adorar a partir de agora. E eu gostei muito dele. Eu tenho algumas confusões ainda sobre esse livro, eu vou ser muito sincera. Por exemplo, eu não achei que o livro teve tanto romance assim. Eu queria que tivesse mais focado algumas coisas. Porque, assim, eu sei que o Dark Romance, ele é uma coisa um pouco mais pesada, né? Embora tenha essa parte sombria do livro, eu acho que ela não aprofundou ainda o suficiente no romance dos dois pra gente ficar com essa vibe de Dark Romance, de um romance mais denso, sabe? Eu acho que até Sangue Cinza, de Sangue Cinza, tem um pouco mais desse romance do que O Reino das Bruxas. Mas eu tô confiante de que nos próximos volumes isso vai se aprofundar e a gente vai ver um pouco mais. Até porque esse livro é muito mais introdutório, né? Então, eu acredito que nos próximos isso vai se desenvolver de uma forma bem mais densa. Eu não vou dar spoilers aqui nesse vídeo, mas eu tenho algumas perguntas em relação ao Principira. E, principalmente, qual que é a relação dele com a Emília em tudo isso, né? Já que... e, assim... A gente sabe que ele é um dos príncipes do inferno, então... Basicamente, a gente precisa ter medo dele. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue ter esse medo durante o livro, sabe? Se você já leu, você sabe do que eu tô falando. A gente simplesmente acha que ele é a única salvação pra ela e que ele vai ser a pessoa, o demônio, que vai, basicamente, ajudar ela a conquistar tudo o que ela precisa conquistar e a descobrir, né? As respostas em relação à irmã dela e tudo mais. Eu só fico me perguntando o porquê. O porquê a gente não tem esse medo dele. O porquê ele é desse jeito, entendeu? O que faz ele ser diferente dos irmãos nesse sentido em relação à Emília? Será que é só por conta das coisas que aconteceram no começo? Não sei. Enfim. Eu fico me perguntando um pouco isso. E, assim, na minha opinião, o livro foi muito bom. Mas, eu não acho que ele foi perfeito. Não sei se é porque ele é um livro introdutório, mas acredito que seja, porque os próximos volumes eu acho que vai aprofundar um pouco mais. Mas ele deixa alguns porquês em aberto e algumas situações que eu ainda fico me perguntando. Por exemplo, a gente sabe que no livro as bruxas têm que ficar escondidas, né? Não escondidas, mas elas não podem contar que elas são bruxas, porque isso provavelmente desencadearia em um problema com padres e pessoas de Deus que vão querer enforcá-las e, enfim, essas coisas. Então, tem muitas situações no livro em que se passa o ar livre no meio das ruas de Palermo. E eu fico me perguntando, tipo, as pessoas lá conseguem ver tudo que tá acontecendo? Porque se eu visse uma coisa daquela que tá acontecendo, eu ia ficar, meu Deus, onde é que estamos? Tem bruxas aqui? Tem demônios aqui? Como é que a gente resolve? Eu ia ficar chocada. Então, tipo assim, se elas têm que se esconder, até que ponto elas podem ficar caminhando? As coisas que aconteceram no livro podem acontecer livremente nas ruas de Palermo, entendeu? Eu fico me questionando um pouco disso. Eu gosto dessa coisa intrínseca, da gente entender o porquê e ter motivos, entendeu? Pra, ah, aconteceu isso, mas tava tudo... não tinha ninguém na rua, sei lá. Enfim. E por isso que eu já fico me perguntando outras muitas coisas durante o livro do porquê de alguma magia ser de um jeito. E em alguns momentos deixa confuso porque eles te levam pra uma pista e aí concretizam em outra, mas ao mesmo tempo depois muda pra outra, que é, na realidade, a que realmente aconteceu. Então, isso deixa um pouco confuso na narrativa da história. Até porque a gente presencia a Emília entrando em outro mundo, que até agora ela nem fazia ideia de que realmente existia. Então, a gente tem essa dificuldade de entender o que é real e o que não é, quem tá mentindo e quem não tá. Enfim, eu acho que fica um pouco... a gente fica um pouco perdido nessa situação, mas eu quero acreditar que no próximo livro vai ser muito mais aprofundado e muito mais bem explicado essas partes. Eu gostei bastante também da abordagem dos sete pecados, né, nesse livro. Até porque eu acho que é muito difícil você trabalhar com uma coisa que tá um pouco saturada de uma forma ou de outra. A gente já conhece muitos filmes e livros que falam sobre os sete pecados e sempre quando vai uma coisa pro inferno, né, tem uma temática mais pro inferno de demônios, os sete pecados sempre acabam aparecendo de alguma forma e tem essa narrativa mais mostrando os sete pecados e tudo mais. Mas eu não achei que aconteceu isso no livro, eu achei que foi bem diferente e a abordagem desses sete pecados pra mim também foi bem plausível, sabe? Eu acho que foi bem realista no que eles causam nas pessoas, nos seres humanos e bruxas também, né, no caso. Como eu falei, eu acho que tem alguns porquês bem soltos na história ainda, mas me deixou presa ao ponto de acreditar que no próximo livro isso vai ser melhor desenvolvido e a gente vai entender um pouco melhor as explicações do porquê tudo isso tá acontecendo com ela. Inclusive, eu já quero deixar uma coisa aqui, Dark Side, cadê o próximo livro? Onde é que eu consigo o volume 2? Eu não vou conseguir sobreviver até eu ler o volume 2, desse aqui, ó. Eu vou precisar, assim, eu quero ir na minha mesa ali amanhã, se possível. Porque termina de um jeito de explodir a cabeça, juro por Deus, que você só quer entender o que tá acontecendo e que você só quer o porquê. Por quê? Por que que é assim, gente? Por quê? E você não tem, porque eu não sei o próximo livro. É sobre isso. Gente, me conta aí nos comentários se você já conhecia essa história, se você já leu. Eu quero muito saber o que você achou desse livro. Eu gostei bastante, acho que foi uma fantasia bem legal. É uma fantasia que foge um pouco das coisas que eu tô acostumada, principalmente por ter essa coisa mais sombria. Inclusive, eu queria falar que eu fiquei muito feliz de conseguir ler um livro dark, sombrio, com um pouco de terror e suspense, que não me deixou totalmente bitolada da cabeça sem conseguir ler de noite, sabe? Eu acho que isso me deixou muito feliz, porque eu sempre que eu vou começar um livro do Stephen King, por exemplo, eu já começo na pilha de que aquilo vai me deixar, assim, transtornada. Porque já tem uma vibe diferente os livros de Stephen King. E esse já me deixou mais tranquila pra realmente conhecer a história de uma vez, sabe? Então, assim, se você tá com medo de ler esse livro, se você não é acostumado a ler livro de terror ou de suspense, eu ainda assim indico ele pra vocês, porque eu acho que ele não tem esse peso tão forte quanto os outros de terror que costumam ter, assim, um terror bem denso mesmo, sabe? Então, assim, dá uma chance pra Reino das Bruxas, porque ele tem uma parte muito fantasiosa forte. Então, eu acho que pode ser que você goste. E se você ainda não leu o livro, deixa aqui nos comentários qual parte que você ficou mais curioso pra conhecer. E, claro, se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste dessa minha playlist aqui com livros de fantasia, as histórias dos livros de fantasia, ou você pode assistir o meu vídeo mais recente aqui no canal, que tá aqui do ladinho. Claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima, é só clicar na minha foto e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!